A gente sabe que esse congresso é muito valioso, claro, além também dos 10 anos da própria central. Mas, além disso, na área de comunicação, o avanço tem sido enorme, né? O avanço da CTB nesses 10 anos tem sido, eu diria, que muito positivo. A CTB, em 2016, deu um grande salto de qualidade na nossa comunicação. Nós nos firmamos como mídia alternativa, avançamos para além da pauta sindical, fomos discutir a política nacional, as pautas mais gerais de interesse da população. Nós chegamos a mais de um milhão de acessos no nosso portal, que para nós é muita coisa. Nós temos 35 mil seguidores no nosso Facebook. Nós inovamos com as transmissões ao vivo, com vídeos que também são muito bem acessados no nosso portal e na nossa página no Facebook. Nós temos hoje o Instagram, que também dialoga nas mídias sociais. Nós temos o Flickr, que divulgamos as nossas imagens para o conjunto da nossa categoria, dos sindicatos filiados e da população de um modo geral. E, do ponto de vista dos impressos, nós também disputamos a hegemonia da comunicação. Nós temos hoje o Jornal Olho Crítico, que é um veículo de comunicação de massa. Nós distribuímos 200 mil unidades desse jornal mensalmente nas estações de metrô, nas estações de ônibus, nas faculdades, nas escolas, na cidade de São Paulo. E nós temos o objetivo de, na próxima gestão, a partir do 4º Congresso da CTB, esse jornal passar a ser um jornal de circulação nacional. Então, a proposta de comunicação da CTB, para esse mandato que se encerra aqui, era de nós colocarmos um toque de classe na comunicação. E agora nós vamos construir uma rede classista de comunicação para interagir, não apenas com os sindicatos filiados, mas para o conjunto da mídia alternativa e da população, que nós precisamos, e é um compromisso nosso, disputar ideologicamente a opinião pública. Legenda Adriana Zanotto